RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos ver um exercício a respeito de derivada de uma função implícita. Nós já até falamos a respeito desse tipo de função, que é uma função meio complicada. Eu coloquei aqui até o gráfico dessa função, e você pode ver que o gráfico é meio bizarro. A primeira coisa que eu vou fazer é aplicar a derivada em ambos os membros dessa equação, e eu vou ficar com a derivada da função em relação a x disso aqui, mas eu vou colocar uma outra notação, que eu acho que vai ficar melhor. Esta é a hora de apresentar esta notação. Eu posso simplesmente colocar o operador de derivada, que é um D maiúsculo, então, um D maiúsculo aqui e um D maiúsculo aqui. Então, deixando bem claro, este operador de derivada é a mesma coisa que a derivada da função em relação a x. E uma outra coisa que eu vou fazer aqui também é, ao invés de colocar a derivada de y em relação a x, eu vou colocar somente y linha. Claro, isso é importante para praticarmos com outras notações, não é? Então, primeiro, nós vamos tomar a derivada disso aqui, e fazemos isso aplicando a regra da cadeia. Isso significa que nós vamos pegar a derivada de e elevado a alguma coisa, com relação a essa alguma coisa, vezes a derivada dessa coisa com relação a x. Como assim? a derivada de e elevado a essa alguma coisa, que nesse caso é x vezes y², vezes a derivada dessa coisa, que é x vezes y². E, no lado direito, nós vamos ter a derivada de x, que é 1, e a derivada de y em relação a x é y linha. Isso porque a derivada de y em relação a x é igual a y linha. Claro, eu estou utilizando outra notação, mas, na verdade, eu gosto mais dessa e dessa aqui, porque fica mais claro que eu estou derivando em relação a x. Enquanto aqui, nós temos que assumir que estamos derivando em relação a x. e aqui temos que assumir que essa é a derivada de y em relação a x. Mas, enfim, nessa aula eu só estou utilizando essa notação para você ver que ela existe também, tá? Deixe-me colocar essa derivada de y em relação a x em rosa aqui, para separar da outra, que estamos derivando a função em relação a x. Então, vamos ficar com e elevado a x vezes y² vezes a derivada disso aqui. E, para derivar isso, utilizamos a regra do produto e a regra da cadeia. E aí, vamos ficar com a derivada de x, que é igual a 1, vezes a segunda função, que é y². e somamos isso com o produto da primeira função, com a derivada da segunda função em relação a x, que vai ser 2y vezes a derivada de y com relação a x, que, nesse caso, é y'. Lembrando que aqui nós estamos derivando y em relação a x, e, por isso, utilizamos a regra da cadeia ficando com isso aqui. E isso vai ser igual a 1 menos y'. O que temos que fazer nesse momento é resolver essa equação para encontrar a derivada de y em relação a x. e, se aplicarmos a distributiva aqui, nós vamos ficar com y², que multiplica e elevado a x vezes y², mais 2xy, que multiplica e elevado a x vezes y², vezes y'. E isso vai ser igual a 1 menos a derivada de y em relação a x, que é y'. E aqui, nós podemos subtrair ambos os membros dessa equação por y² vezes e elevado a x vezes y². E também podemos somar a ambos os membros dessa equação y'. E aí, vamos ficar com 2 vezes x vezes y, vezes e elevado a x vezes y², que multiplica y' mais y' igual a 1 menos y², vezes e elevado a x vezes y². e podemos colocar esse y' em evidência, ficando com y' que multiplica 2xy vezes e elevado a x vezes y², mais 1. Note que, se você fizer essa multiplicação, você volta para essa parte. e isso vai ser igual a 1 menos y² vezes e elevado a x vezes y². E agora sim, eu posso dividir ambos os membros dessa equação por isso aqui. E aí, eu vou ficar com y' igual a 1 menos y² vezes e elevado a x vezes y², dividido por 2x vezes y vezes e elevado a xy², mais 1. Pronto, encontramos a derivada de y em relação a x. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal!